Atenção galerinha do canal Beleza no Sertão, eu sou o Cícero, estou aqui para mais um vídeo justamente aqui na Cavalgada da Dona Branca, no povoado Cajarana, Arapiraca, Alagoas e essa cavalgada não podia ficar de fora do nosso roteiro e dos nossos registros então desde já quero agradecer a família da Dona Branca por esse momento especial essa cavalgada massa que todo ano ela faz e que eu continuo sempre fazendo, mantendo essa cultura bacana bom, é isso aí, assiste o vídeo, deixa o like, compartilha, que esse vídeo é bacana, esse vídeo é show, hein essa cavalgada promete, tá bom, obrigado Ana Branca, obrigado família eu já quero convidar a Cavaleiros de Amazonas, dia 20 de novembro acontece a primeira edição da Cavalgada de Santa Doce dos Pobres você é o nosso convidado, mas que especial, concentração lá nas batigas e você não vai perder, né você é o convidado 18 mil pessoas irem mais grandes, né se forró, você gosta? moda você é muito bom com as muitas bar então você gosta? eu você é topado mesmo eu acho que eu puxou a nova Qual o nome dele, Alex? Qual o seu nome? Aí é o Carlos da Nova Vera Arthur Arthur Lupizeira É vaqueiro diferente, viu? Olha Chama, chama na bota, vaqueiro Fernando Ferro Ele é lá de Anadia Lá, tá aqui representando A água onda azul A de Anadia, grande abraço aí Ao irmão dele O Walter, né? É isso aí, tamo junto, quer mandar um abraço pra alguém lá? Tá toda a turma lá da vaquerama Toda a vaquerama, né? Inclusive ontem eu estive lá Marcando presença lá naquela grande cavalhada Nosso amigo Leandro do Acordeão Grande abraço a todos os vaquerinhos Tão marcando presença aí, galera das batingas Batingas E onde mais? Taquara Bálsamo Alazão A galera tá aqui marcando presença Severo pra cá Pra essa grande Cavalgada da família Almeida Organização da Dona Branca No sítio Laranjal Tamo junto, não tamo? Tamo junto! Vaqueiro a fuga A fuga! A fuga na bota! Chama na bota! A minha vaqueira Mais que especial Rio do Leite que organiza Ao lado do grupo Meu Esporte Cavalgada Presença do Cícero Eu também tô lá fazendo locução Ao lado de grandes atrações Mas você É o convidado especial Você não pode faltar! Tamo juntos e misturado, hein? Rio do Leite, nosso amigo aqui Parceiro Um dos melhores organizadores De Cavalgada De Alagoas, hein? Ao lado do Alex Lala Esse sim é diferente Música Música Leandra, marca da fera Galerinha, pessoal Quando você quiser fazer Aquele repado na sua moto Trocar a relação da moto Trocar óleo Regular aquele freio E deixar no capricho Aí você vai lá em Canaã, Moto Peças A organização do nosso amigo Neguinho de Alfredo E também do Arthur Junto com o mecânico É o Marquinho Marquinho, aquele abraço Meu parceiro do canal Beleza no Sertão É o Cícero aqui Marcando presença Essa grande cavalgada E trazendo também, pessoal A cultura para nós Para o nosso estado Então Quando você Quiser fazer aquele repado na moto Só ir lá em Canaã, Moto Peças Na região de Arapiraca, Alagoas É isso aí Valeu, Vaquerama Valeu, mecânico Valeu, Niguinho de Alfredo Aqui no abraço Aproveitar e agradecer A todos aqueles que Seguem a gente no Instagram No Face No Youtube E também que nos assistem Também nos grupos De Whatsapp Agradecer ao Léo Aí da região do Canaã De Arapiraca, Alagoas E também A esposa dele E a sogra do Léo A sogra do Léo A sogra do Léo Está sempre nos assistindo aí Tá bom? A filhinha dele Grande abraço Para o canal Beleza no Sertão É o Cícero Estamos juntos E misturados Aproveitando o pessoal O gancho também E mandar um abraço Para o pessoal aí de São Paulo Que está sempre nos assistindo aí Que é a família do Léo Aquele abraço aí Aquele abraço aí Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Cabritinho novinho Bebezinho Vem bastante aqui Aquele abraço Aquele abraço É o 28 de novembro Já vou convidar A todos os joveleiros E Amazonas vá pra lá Que a festa lhe agrada E quem vai essa cavalgada Não pensa mais em voltar Pra beber e pra brincar Lá você não fica só A gente vai respeitar E vai cansar o bongó E você ajeita as pernas Que é pra dançar o forró Vem pra cá 28 de novembro Vem noida Nadia aí Marca a minha presença Ela tá uma fuga Vem daqui a pouco Marca a minha presença Só um pouquinho A partir aí Aí você Marca a minha presença Morranço e passeio Não promete pra faltar Hoje meu reto não falha Qualquer dia eu vou à praia Quando a chuva banho lá Esse gosta de brincar Diz ele como é que quer Apoio que ouve lá Ou de carro ou de pé Mas ele só vai pra praia Se leva a essa mulher O Rafael Nessa grande festa Aqui da nossa amiga Branca Que tá aqui Ao lado esquerdo Lado direito do vídeo Aí né É uma festa muito bacana Uma festa diferente A gente fica grato aí Pra esse momento especial aqui Do canal beleza no setor Registrando tudo É isso Branca É um prazer enorme Tá dando continuidade A essa festa Mais de um ano Graças a Deus Em homenagem A minha família Família Almeida Tô muito feliz Cada ano Eu conheço pessoas novas Como o Cícero Que não conhecia Entrou em contato comigo Cícero Foi um prazer ter você Aqui na nossa festa Valeu Muito obrigado hein Por essa oportunidade aí Meu amigo Leandra O Léo Léo Você é um dos organizadores Dessa festa Esse evento maravilhoso Você tem a falar Pra Vaquerama É uma tradição né Já vim com outro Cavalgada Que nós vim fazendo É uma festa Que dá trabalho Mas nós gostamos E eu só tenho a agradecer É isso aí Bacana isso aí Que você tá falando Até porque Esse é um momento especial É um momento Que nós temos Dar valor né Isso Branca Isso é verdade Dar valor a Cavalgada Dar valor a essa Vaquerama aí Que é um momento especial Um momento especial Que nós temos que Sempre tá fazendo Esses eventos Sempre que nós pudermos E você meu amigo Você é um dos organizadores Eu sou um dos organizadores Esposa da Grupa do Velho Eu sou um pra agradecer Os vaqueiros Não puder eu vir Infelizmente Mas Estou aqui pra agradecer Que o coração tá aberto Né O coração sempre tá mais aberto Pra valorizar Né O pessoal Os vaqueiros Os vaqueiros que não conhecem A nossa tradição Aí vinha Do que ele faz o branco É isso aí Muito bem Obrigado aí Por esse momento Só tenho a agradecer A vocês viu Continue assim Vem essa festa maravilhosa Da Branca Organizadora do evento Aqui Dessa grande festa Aqui Dessa cavalgada maravilhosa Na Cajarana Aqui na região De La Piraca Alagoas Forte abraço A todos vocês viu Meu grande amigo José Salustiano Homem é diferente viu Homem tá aqui Tá sempre nas cavalgadas Marcando presença Esse tá sempre com a gente O canal Beleza no Sertão Manda aquele abraço Pra ele E toda a família dele Na região de Feira Grande Valeu meu vaqueiro Pita lá Aquela abraça Que bom Muito bem Obrigado Muito bem Muito bem Branca Obrigado A galera da equipe Amar com a cavalgada Marcando presença Aqui Essa festa maravilhosa E aí Olha Alex Minha alma está perdida Voltar pra você não quero Vivo presença Vivo presença E o corpo triste Me diz Corécio em grado Qual foi o mal que eu te fiz E aí Oi Que é o vaqueirão Rapaz do dinamio O setão sem ter vaqueiro É um burral sem pegado O setão sem ter vaqueiro É um burral sem pegado É uma moto sem cozinha É deita digitada É um beijo de naranjo Sem querer tomar vacina É um beijo de naranjo É o Júnior É o Júnior O trilhão da pitua Diferente É diferente Viu Quem quiser Contratar o Júnior aí Fazer a locução aí Parte de som é com ele Sonorização Esse trilho da pitua aí O homem é diferente Marquinhos Marquinhos da equipe É uma cavalgada Biu do leite Com presença Essa festa da branca Oi Nelore Vamos aqui Pessoal de feira grande Nessa grande festa Cuida, cuida Comigo Vox Machado Veja o que eu quero mandar Juntamente a Valdeferro E Toninho é popular Você que nunca me engana Que é uma pessoa bacana E um grande palha exemplar Oi Vá o que mandou falar Que você é bom Vagueiro E se Rafa é um cantão Canta e diga aos companheiros Que esse amigo é topado Com certeza é honrado Na profissão de lagueiro Vai a voz de bom Nesse momento estou ao lado Do Neto Monteiro Ao lado do meu amigo Alex Lala Nós estamos aqui Na festa da dona branca Essa cavalgada Show de bola Na Cajarã Na região de Irapiraca E ao lado aqui O Alex Está sempre aqui Fazendo aquela voz Só ele que tem Marcando presença por cá Viu Vamos juntos Misturados Neto Monteiro Não da fera Estamos aqui Representando A Arapiraca A maior cavalgada Do sertão alagoana Cavalgada da branca É um show Um show com dois amigos meus Um locutor Beleza do sertão É um show É um show de cavalgada Meu amigo Foi uma satisfação imensa De conhecer E para mim é uma honra Satisfação Estar junto de vocês Obrigado Dia 28 Dia 28 Cavalgada confirmada De Rafael Vador Na cidade de Palmeira dos Índios Vai ser um show Um espetáculo Estamos lá Ferreirinha e Cassiano Confirmado Nessa cavalgada Dia 28 De setembro Com oito bandas Confirmada Rafael Vador É o nome da fera Rominho Raqueiro Estamos lá Representando A cidade de Palmeira dos Índios É isso aí Vaqueirama Conto com vocês Vamos embora Você não pode faltar Eu estou por lá também Fazendo a locução Nesse grande evento Mas você É um convidado especial A gente se encontra Em nome do Grupo Monteiro Faz a diferença É Palmeira dos Índios E Alagoas Valeu Em nome da minha filha Maria Letícia Monteiro É um show papai Aí está Essa cavalgada No dia 7 do 11 2021 Aqui no Cinto Cajarana Região de Piracalagoas É a cavalgada Top de linha Viu Cavalgada Família Almeida Abraço Grande abraço É A A A A Obrigado.